O espaço alternativo da UFSM tem por finalidade investir na qualidade de vida de todos os servidores que permanecem no campus em seus horários de intervalo. O espaço proporciona diversas atividades, como palestras, viagens, oficinas de yoga, pilates, alongamento, relaxamento, entre outras. Mas o espaço também se destaca por se mobilizar em outras causas, como é o caso da campanha do Quadrado Solidário. Eu converso agora com a coordenadora do projeto, a Carmen. Carmen, explica para a gente, então, como de fato ocorre essa campanha do Quadrado Solidário e o que é essa campanha. Bem, assim como você colocou, o projeto, o espaço alternativo, ele é composto por servidores que participam, servidores da nossa instituição, e esse projeto já tem nove anos. E, assim, nos últimos três, quatro anos, a gente também, como junta muita gente, nós temos em torno de 100 servidores participando, a gente começou a pensar em outras atividades diferentes que a gente pudesse se envolver. E surgiu, na época, então, a necessidade, a gente viu que foi um inverno muito rigoroso naquele momento, a necessidade de a gente também fazer uma campanha de solidariedade. Então, surgiu a proposta de a gente fazer a campanha do Quadrado Solidário. O que é essa campanha? Então, seria assim, doações que os servidores podem fazer de pequenos quadrados, de 20 por 20. Esses quadrados juntos vão formar mantas, que, no caso, seriam doados, nós, na nossa prática, doamos ao hospital universitário, onde vem muitas crianças, que nascem muitas crianças, que, às vezes, não têm um enxoval condizente com a temperatura. Então, essas mantas, a gente passa, ultimamente, a gente tem passado para o grupo dos amigos do USP, eles juntam ali a fralda, uma outra roupinha e fazem a doação, então, para essas crianças que nascem ali, ou mesmo que venham para algum tipo de tratamento no hospital universitário. E essa iniciativa, ela foi de toda a coordenação ou teve uma pessoa específica que quis essa causa? A iniciativa, a princípio, a gente até se engajou, teve uma senhora aqui em Santa Maria, dona Norma, que ela fez a solicitação via jornal, um jornal de circulação da cidade, solicitando a ajuda de fazer esses quadrados. E, na época, eu me dispus a ajudá-la. Aí eu pensei, por que só eu? Então, eu convidei o resto do grupo que participava do projeto Espaço Alternativo para se engajar também nessa campanha. Então, aí começou a ser a iniciativa praticamente do grupo todo. Então, hoje a gente recebe a doação dos quadrados de vários setores da instituição e temos o grupo das gurias que participam aqui, que aí pegam, montam, costuram, montam e aí se formam essas mantas lindas. Nós, no ano passado, entregamos quase 90 mantas. Esse ano, a gente já fez a doação ontem em torno de 15 mantas. E aí, conforme vai chegando, a gente vai repassando direto já para o pessoal, porque a gente sabe que as necessidades surgem a todo momento, porque as pessoas vêm com dificuldade, às vezes, no frio. Então, a gente está repassando todos os meses. A gente procura repassar um pouco, pelo menos. E são mais ou menos quantas pessoas envolvidas, então, nessa campanha? Nós temos uma média de umas 10 servidoras que efetivamente participam. Mas eu digo que todo mundo participa, porque a partir do momento que você doa um novelinho de lã, ou doa um quadradinho, você também está envolvida na campanha. Então, como eu te falei, eu recebo doação de vários setores, de várias pessoas. Às vezes, pessoas que vêm aqui no nosso setor, pessoas até de fora da instituição, às vezes, vêm acompanhando um familiar aqui em alguma atividade na universidade, vêm à campanha e nos dão, nos dão um bolinho de lã que tem em casa, mesmo que tenha sido desmanchado de alguma outra peça. Então, assim, todo mundo que doa, eu acho que também é participante. Então, não posso definir um número X. Nós somos um grupo pequeno que organiza em termos de dar finalização nas mantas. Mas eu acho que toda aquela pessoa que dá um quadradinho, ou que dá um novelo de lã, ela se torna também participante. E, além dessas formas, que outras formas as pessoas poderiam... De que forma outras pessoas poderiam doar, então? As pessoas podem doar. Tem muita gente que já doa a manta pronta. Tem pessoas que doam um casaquinho, que doam um sapatinho, novelo de lã, toquinhas. Então, tudo que vier, a gente está aceitando. Tudo que vier é trazer um pouco de calor, um pouco de calor humano também. E uma forma também de a gente ser solidária. Porque a gente, no tipo de mundo que a gente vive hoje, a gente vê que as pessoas precisam e que a gente pode fazer alguma coisa. Mesmo que seja pequena, esse pequeno ato certamente vai ajudar alguém. E qualquer pessoa interessada pode participar da confecção, então, das mantas? Sim, qualquer pessoa pode participar da confecção. É só mandar a doação para nós, ou trazer já inteira, como eu te falei, sem problema nenhum. Fica aberto. Qualquer pessoa da comunidade universitária ou da comunidade externa que queira fazer a doação, a gente está aqui esperando. O nosso prédio fica aqui do lado do prédio da reitoria. O terceiro prédio é ao lado do prédio da reitoria. O prédio da qualidade de vida. Então, a gente está esperando. E o local da coleta, então, seria somente aqui? Ou as pessoas poderiam ir até o USMI ou até os amigos do USMI? A princípio, a gente faz a coleta aqui, porque a gente normalmente faz o acabamento, a gente lava essas mantas antes de dar. Então, de preferência, sejam entregas aqui. Obrigada, Carmen. Agora nós veremos como, de fato, funciona essa campanha. Aqui nós temos algumas peças expostas, elaboradas pelas integrantes do projeto. Carmen, como, por exemplo, vocês elaboraram essa manta? Foi doada todos esses pedaços ou alguns vocês fabricaram? Como a gente pode ver, a gente recebe a doação do quadrado. Tem pessoas que entregam a manta completa, inteira, porque elas estão a manta de todas as cores. Mas tem pessoas que dão o quadradinho, e a partir do quadradinho, então, a gente costura esses quadrados e forma uma manta bem colorida. O que a gente pede? Que as pessoas nos doem quadrados de cores mais claras, mais delicadas, uma vez que vai ser para um bebê. Quer dizer, é meio chato nós colocarmos dentro do quadrado um quadrado preto, por exemplo. Então, a gente sempre pede para as pessoas trazerem quadrados com cores alegres, os pontos, podem ser pontos de tricô. Nós temos outro aqui que é ponto de crochê. Então, isso fica bem a critério da pessoa que está fazendo a doação. A gente não exige grandes pontos. Então, o ponto que a pessoa souber fazer. E também tem pessoas que nos doam casaquinhos, nos doam, às vezes, que hoje eu não tenho aqui, mas dou um toquinho, sapatinho. Então, todas essas coisas são bem-vindas, todas essas peças são bem-vindas. E outra coisa que a gente também está pedindo, se as pessoas não têm tempo ou não sabem fazer o tricô, pode nos doar, então, um novelinho de lã, que também vai ser passado para o grupo, e o grupo mesmo confecciona os quadrados com a doação do novelo de lã. E quantas peças, mais ou menos, são confeccionadas por dia ou por mês? É que, como é doação, depende muito do que está chegando. Eu ontem, por exemplo, já recebi duas sacolas de quadrados. Então, essa sacola já passei para o grupo, e o grupo já está costurando, e a gente já está formando a mão. Então, é muito relativo, depende do que está chegando. E essa campanha, ela tem um início ou um término específico? Isso é importante, assim, não tem um término. O ano passado, a gente recebeu até outubro doações, tanto que essa semana eu já fiz doações de 15 peças, que chegaram para nós bem no finalzinho já, praticamente já não era mais inverno, mas as pessoas estavam confeccionando, nos doaram e a gente guardou. Então, agora já encaminhamos essa semana para a doação. Então, vocês podem nos doar em qualquer momento. Claro que, assim, quando o frio chega, a gente sente o frio, a gente lembra mais, até porque as lojas vêm de lã nesse momento, mas está aberta durante todo o ano. Mas, efetivamente, ela se alastra mais, digamos assim, nesse período de inverno. E projeções futuras? Ah, sempre tem, né? Eu acho que sempre a gente quer poder doar mais, né? Quanto mais a gente conseguir número de mantas, mais a gente vai poder atender. De repente, a gente pode passar um pouco para o hospital, pode passar para outras entidades que possam estar precisando, né? Então, eu acho que quanto mais a gente receber de doação, melhor, né? E a cada ano, essas doações, elas foram aumentando gradativamente? Sim, sim. Cada ano vai aumentando, sim. É que, assim, como o pessoal não entrega todo em um momento só, vai entregando aos poucos, né? Então, chega o ano passado, como eu te falei, a gente já estava, a gente fez uma entrega de 95 mantas, né? Então, a gente espera esse ano poder atingir o maior número daí. E aí Obrigado.